Eu vim aqui cantar esse som que fiz pra gente Olha quanto tempo Só escutar e vai lembrar tudo o que sente Quem gosta é assim Diz tudo o que quer, tudo o que quero ouvir Diz o que quiser, mas se for tudo o que eu quero ouvir De repente ficou tudo diferente Quando te vi na minha frente Eu fiquei mudo e embaralhou a minha mente Quem gosta é assim Diz tudo o que quer, tudo o que quero ouvir Diz o que quiser, mas se for tudo o que eu quero ouvir Eu quero escutar Sei o que quer falar Tudo o que eu quero ouvir Chegou a hora Quem gosta é assim Diz tudo o que quer, tudo o que quero ouvir Diz o que quiser, mas se for tudo o que eu quero ouvir Diz tudo o que quer, tudo o que quero ouvir Diz o que quiser, mas se for tudo o que eu quero ouvir Diz tudo o que quer, tudo o que quer, tudo o que quer Diz tudo o que quer, tudo o que quer, tudo o que quer Diz tudo o que quer, tudo o que quer, tudo o que quer Diz tudo o que quer, tudo o que quer, tudo o que quer Diz tudo o que quer, tudo o que quer, tudo o que quer Diz tudo o que quer, tudo o que quer, tudo o que quer